E a comida? Deixa eu ver aqui. Tu quer quatro, né? É. Pega o de questão oito. Rapaz... Carne, né? Uhum. Mandei aqui pra separar as embalagens. Imadinho meu! Yeah! Colocou pra separar? Odei. Boa. Muita fome, véi. Muita fome. Ai, eu nunca senti fome. Não, esse cara muda pela palavra. Vai ficar abertando agora? Ah, o que ganhou foi isso aqui. O que ganhou a última vida. Bata nele. Bata nele. O Pato e a Pata! O Pato e a Pata estão aqui, imandinha. O saco deve ser feito. Tá vindo. Dessa vez não escapa, galera. Dessa vez... Dessa vez é o momento. É o momento. O Pato. O Pato e a Pata. Galerinha, pra quem não sabe, eu tenho um curso onde eu ensino o caminho mais rápido e fácil pra vocês tornar o YouTube de sucesso. Se alguma vez você já quis ter um canal conhecido no YouTube e não conseguia, não se preocupe, meu querido. Tem um link aí na descrição que é só você clicar nele e lá eu explico melhor. 5 segundos, irmãozinho. 5 segundos. 5 segundos. Se concentra. Frio, frio, frio. Bora! Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Pega eles agora não. Gabriel caiu perto. Gabriel caiu perto. Tô procurando coisa. Colocou, achou alguma arma, alguma coisa? Não, só achei escudo. Putz, achei nada também. Nossa, que lugar merda. Vamos pra baixo, tem uma casa aqui embaixo. Tem uma arma aqui. Pegue a 12 que tem aqui dentro. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Pegue a 12. Tem arma aqui, manda. Peguei pistola. Peguei a 12. Cadê? Tá, já peguei já, peguei já. Demorou pra pegar. Ah, tava... Ai. Cai. Eu já tenho uma bala. Não é possível. Não é real não. É o Pedroco! Era o Pedroco! Quem tiver algum pendência com o Pedroco quiser banir agora, é o momento, tá ligado? ó... Pega ele aí que mora. Nossa, que raiva. Vai, pega ele aí que mora. Não, eu vou sair, né? Quer jogar com o motor, né? Cadê os baús? Esbarreu. Acho uma granada também Não tem granada É o barril Tem essa parte não Olha esse cara, é o Gabriel, pega Pegue lá Pera aí, vai pro cima Era o Red Mata o Red não, mata o Red não Ele tá indo um pouco com o Gabriel Agora mata o Red Isso Nossa Surpreender você ganha Agora, surpreender você ganha Ah, vou surpreender Tô super Não, você ficou em lugar aberto, né Mas amor, eu tava tentando sair O negócio era surpreender Surpreender esse tipo Na volta Pegar de doze na testa dele Ele tomou Acabou, velho Nem nascer filho aí Conseguiu sair, ó Olha É um açaí Que tem, tem Raiva de ser homem Tem, tem que ser Tem que ser Dá pra ser Não tem que ser Pra menina Nossa, ganha um monte de Tem que ter Everybody Yeah Vamos lá Vamos lá Foi muito fácil matar o Red Coitado Bora Bora, bora, bora Rancho do Emu Gigante Caçou Não Ganhei não Eu ganhei Eu ganhei essa luz Ganhei não Comprei com o dedo do jogo Que você ganha, né Vou ficar atrás de mim aqui ainda Bora, vidinha Bora, vidinha Porque tem um helicóptero aqui em casa Que foi? Porque tem um helicóptero aqui em casa Que helicóptero, velho Ah, entendi Mano, muito engraçado O Pedro brigando no chat Brigando? É, não recomendo ver não Qual chat? Do jogo Mas não recomendo ver não Não dá pra ver não Jogo com o Gabriel É, muito bom Ó, mandei Eu vou dizendo que caiu E aí? Vou apontar no 3 3, 2, 1 E Meu Vai dar uma merda isso aqui Já vai caindo Já vai caindo Tá caindo aquela metrador ali na frente Pega esse daí Eu pego atrás Pega na frente Pega a outra Peguei duas Tinha um baú aqui Era só De aberto Então eu vou ir com duas Vai rápido Limpa isso aqui rápido Vai vir gente Já Eu tô pegando tudo Que dá pra pegar Eita, tem um doce pra mim Ih, vai dar ruim pra galera Tem um cara aqui também Tá Matei Redlitz Grande jogador gamer Vai pela arma e Redlitz Parabocinho Caraca, quanta arma Ai, tem um cara aqui Calma Renelo Menos um Outra cara vindo Mandi isso aí Isso aí Eita Manda, derrubaram É o Coringa WTF? Por que você morreu? Quem me derrubou É que você morreu, né Não, mas eu tava com metade da vida Do também do nada Eu só explodi Arma dele Arma roxa Vox Vox, ama foge É É E É E Obrigado.